amando-nos, mas não é esse amor egoísta ou egotista, é esse sentimento de respeito por si mesmo, de preservação do seu corpo, não de fuga. Huberto Rodem, o excelente cristão, escreveu que o verdadeiro cristão não foge do mundo a pretexto de servir a Jesus, nem se atira no mundo para poder gozar, o verdadeiro cristão vive no mundo sem ser do mundo, está entre todos, mas não tem as práticas que caracterizam as nossas heranças ancestrais, aquelas que diz respeito às nossas imperfeições.